Fala aí, rapaziada, estamos aqui diretamente do Cartódromo da Granja Viana, Felipe Giafone está apresentando aqui o primeiro caminhão de corrida híbrido do mundo, na verdade é um Copa Truck, ele é um Meteor, mas ele tem um sistema de tração híbrido, é completamente novo no Brasil, principalmente, porque surge uma série de dúvidas, como é que vai funcionar isso em termos competitivos, porque você tem a tração elétrica, além da tração a diesel, mas é um caminho bacana no sentido da evolução e nós vamos saber um pouquinho mais aí, sei que você está curioso também, vamos lá. Felipe, grande surpresa, um caminhão híbrido, isso aqui seria o primeiro caminhão híbrido do mundo de corrida? É isso aí, Sérgio, bacana, um desenvolvimento que não existe ainda no mundo na parte de competição, o caminhão híbrido, combustão, motor a combustão e elétrico não existe ainda correndo em campeonatos principais, federados e tudo, então é um desafio muito grande para a gente aí, envolvendo grandes parceiros, mas vai ser um ano de muito aprendizado. Cara, que legal, você sabe que antes de você mostrar, a pergunta é meio conceitual. É um caminhão com uma tração combinada, né, propulsão elétrica e propulsão a combustão, em teoria ele é um caminhão superior aos outros, né, ou não é bem assim? Em teoria sim, só que o promotor do evento deixou bem claro que eu não poderia ter um ganho, vamos lembrar quando começou o CARES na Fórmula 1, né, o regulamento abriu e usava quem quisesse, só que ele não tinha uma performance melhor no começo, porque ele tinha um peso a mais, então no começo o regulamento, as duas primeiras etapas eu provavelmente vou estar andando sem esse kit elétrico, só até a sexta-feira eu tiro ele e vai estar tudo sendo mostrado para o promotor, para que tenha certeza que eu não leve essa vantagem, o cara vai ter 100 cavalos a mais vindo do motor elétrico e aí, né, lembrando, aí por que não dá para fazer uma conta rápida e já penalizar? Porque eu não vou ter 100 cavalos o tempo todo, eu vou ter 100 cavalos talvez por uns 5 segundos por volta, 6 segundos por volta, que é um botãozinho, um puxo, daí a bateria descarrega, eu volto a carregar ela e aí eu tenho de novo, então a gente também não sabe, né, o quanto vai ser melhor, então a gente vai ter um tempo para desenvolver, mas a ideia é isso aí, é desenvolver a tecnologia sem prejudicar, né, sem uma desigualdade da competição, porque senão o custo vai para o céu. E assim, em termos de peso e potência, ele é meio similar ao convencional? Talvez sim, Sérgio, porque eu tenho, na parte de trás, a gente tem uma proteção para seguir o regulamento FIA, fazer uma proteção grande para proteger as baterias também, só essa proteção pesa lá em torno de 80, 90 quilos, mais o peso da bateria, que você joga aí mais 100 quilos, então a gente vai ter que, né, a gente não está muito preocupado no momento, falar, é melhor, é pior, né, vamos fazer esse negócio funcionar, né, e depois a gente vai ver, ó, está indo melhor, está indo pior, o que precisa fazer para melhorar, porque dá para melhorar? Dá, é só você mexer nas baterias, na parte de motor, a gente entrou de uma forma que é para tentar seguir o que o promotor seguiu, para ficar fácil de equalizar esse lance para não ter ganho de performance. E como é que ficou essa coisa da bateria lá atrás em termos de distribuição de peso por eixo? Teve alteração? Sim, sim, acabou indo bastante peso lá para trás, mas o caminhão automaticamente é onde ele é mais leve, por isso a gente colocou a bateria lá para trás e a parte do motor que vai na frente, ali no viraberequim, na parte da frente, na entrada do motor, ele pesa em torno de 70 quilos, 60, 70 quilos, então quer dizer, ele ganha bastante peso lá atrás e também um pouco de peso na frente. Mas você acha que, assim, em termos de guiado, você já andou nele? Como é que está isso? Não, eu só andei, a gente só está fazendo testes parados, parte lá de baixo, a integração, né? A primeira vez no autódromo mesmo vai ser em Goiânia para ver como é que vai mesmo. E você imagina que ele vai ser, o que vai ser diferente na tocada dele comparado com o convencional? Eu acho que ele vai ser, é um caminhão mais pesado, vou ter esse peso a mais atrás, vai ter que ter algumas adaptações, o caminhão ficou um pouquinho mais comprido entre eixo para a gente adaptar esse motor elétrico no meio, então o caminhão é um pouquinho mais comprido que pode até me ajudar um pouquinho nas cruas de alta, me atrapalhar um pouco nas cruas de baixa e o resto eu estou muito curioso para andar para saber. Cara, dá para a gente dar uma voltinha para você mostrar as principais diferenças? Vamos começar por trás lá, que é onde vai a bateria. Então, se a gente entrar por aqui, essa é a parte eletrônica que não precisa ser protegida porque qualquer coisa que aconteça aqui, ele desliga da bateria. Toda a bateria que vai ao perigoso, vai da parte que você precisa proteger, ela fica dentro dessa caixa aqui. Ah, certo. Então, ela está aqui dentro, você vê que tem uma chapa, uma espessura bem grossa aqui. Além disso, a gente tem dois tubos bem reforçados aqui no meio para proteger no caso de impacto, para não chegar na bateria. Isso tem uma regrafia de impacto que a gente seguiu. Daí você vê os cabos de alta tensão. Só uma dúvida, o que é o Giafone Elétrico? A gente tem a empresa nossa, tem a Giafone Racing, que é as que fazem os carros a estocar já há muitos anos, e a elétrica é uma divisão nossa, que a gente está convertendo caminhões a combustão para 100% elétrico. Então, a gente já tem alguns em teste, qualquer dia eu posso te mostrar também. Que interessante, eu gostaria com você também. Vamos fazer, vamos fazer, está na fábrica, a gente já tem três caminhões andando. Legal. Então, é um produto, uma startup nossa que já está há um tempo aí bacana. Então, a gente seguindo com os cabos, se você seguir esse cabo lá antes, ele passa por dentro da longarina aqui e vai sair lá no inversor. Está vendo que onde ele liga, lá é o inversor. E aí o inversor joga para o motor que fica bem na frente do... Vamos lá, como é que a tração, você tem o motor lá na frente, aonde que ele dá a transmissão de potência? Como é que é a transmissão de potência dele? Por exemplo, ele é acoplado no motor a diesel? Isso, ele é acoplado no virabrequim, ele ajuda o diesel. Exatamente, ele ajuda o diesel. Por isso que eu preciso estar sempre com o diesel ligado para o funcionamento. Ou seja, a tração vem por intermédio da transmissão, cardã, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, daqui para cá não muda nada. Só lá a ponta que o motor elétrico tem um eixo que liga para dentro do virabrequim e ele ajuda a empurrar o motor a combustão. Falando isso, por exemplo, em termos de um caminhão de rua, isso traria uma economia de combustível de diesel muito grande, é isso? Isso aí é. E isso a gente está desenvolvendo também, o que a gente está desenvolvendo pela Japão Elétrica com esse intuito. Futuramente ter alguma coisa híbrida também e desenvolver e conhecer esse material para assim, você tem um ganho, você coloca. Os custos ainda não batem, porque é tudo muito caro, mas é um desenvolvimento que está começando. Pô, que interessante. E lá dentro, Felipe, o que nós temos? O grande diferencial mesmo é o volante. Nossa, o painelzão também é chique, hein? É, o painelzão é legal também. Cara, que coisa maluca. Isso é novo ou não? Esse é novo também. Esse é novo, mas é um painel que a categoria toda pode usar. É um painel, ele só é um pouquinho maior, porque eu estou ficando meio velho e cego, então eu pedi um modelo um pouco maior. Legal, cara. E aqui no volante eu tenho as aplicações que eu passei para lá, isso aqui é o Jafone Elétrico que desenvolveu e o dos motores elétricos é justamente isso aqui. Então aqui eu escolho o quanto de potência eu quero. Ah, mas por que você não põe sempre tudo o que dá? Porque eu consumo mais energia, né? Mais bateria. Então eu vou ter que achar 25, 75, 100%. A hora que eu escolher eu dou o push. A hora que eu aplico o push, aí vem o desenvolvimento da Volkswagen, que é jogar no pedal do acelerador. Mas aí você acha o quê? Por exemplo, na tração, você vai achar uma determinada tração ideal para o circuito e vai usar ela na corrida inteira ou isso tem variação? Não, eu não consigo usar sempre, porque assim, a bateria acaba. Então eu vou ter que regenerar, que é por esse botão aqui. Então nas freadas eu vou ter que regenerar da mesma forma, apertando esse botão, escolho o quanto e regenerar. Ah, mas por que você não põe sempre 100% para regenerar mais? Porque me trava as rodas traseiras, que o motor elétrico freia também e acaba travando. E aí eu preciso tirar o trem de trás. Mas ele tem essa força de travar todo o trem de força, o motor elétrico? A potência que eu tenho, isso que a gente vai descobrir que é legal. Os 100 cavalos que eu tenho para frente, eu tenho para trás. Então assim, o motor elétrico, ele recarrega da mesma, né? Eu tenho toda essa, ele teria força para girar 100 cavalos com o motor para trás. Só que eu já tenho o freio regulado. Então obviamente, eu tenho a distribuição de freio ali, que fica naquela roda ali, né? De alumínio, essa aqui, né? Então quando eu for usar, se eu quiser usar isso mais, para regenerar mais, eu preciso tirar freio de trás, para usar mais o motor elétrico e menos o freio convencional. Pô, você está rolando um monte de curiosidades. Porque tudo isso você não faz durante a corrida, você faz durante o fim de semana de desenvolvimento, que você vai achar onde está o melhor balanço. É desse jeito? Não, isso eu vou fazer durante a corrida. Você mexe no balanço do freio durante? Isso a gente já mexe hoje, né? Assim, começa a travar muito a traseira, porque quando você vem fritando os pneus dianteiros, automaticamente você joga o freio para trás, né? Então isso aqui já tem, todos, não é uma coisa desse caminhão. Só que a hora que você entra com esse motor elétrico, aí complica demais essa parte. Porque eu vou ter que estar sempre ajustando, se eu quiser regenerar mais, eu preciso tirar freio de lá, que senão eu vou travar a roda traseira. Bom, acho que vai rolar uma grande curiosidade para ver você na pista, né? Vai, vamos lá. Vamos para a pista agora. Vai legal, cara. Valeu, obrigado, viu, Felipe? Obrigado, obrigado a você. O volantinho voltando. Obrigado, irmão. Valeu. Sucesso, tudo de bom, viu? Valeu. Bom, Cafuri, primeiramente é uma grande surpresa, né? Um caminhão de corrida híbrido, né? Acho que isso aí é meio que inédito no mundo, né? Não, é isso aí. A gente está muito feliz hoje de estar aqui, podendo estar revelando. Fomos os últimos aí a revelar essa grande novidade para a Copa Truck 2023, né? Primeiro caminhão eletrificado aí de corrida do mundo. Vai fazer parte aqui da Copa Truck 2023 no Brasil. E a Volkswagen está muito feliz de estar suportando essa iniciativa aí, que é o início, né? De uma grande mudança da categoria rumo à sustentabilidade aí, rumo a zerar emissões de carbono no futuro. Então, a gente está feliz de estar sendo pioneiro e protagonista, com os outros parceiros, é claro, de estar plantando essa primeira sementinha aqui no automobilismo nacional. Agora, uma dúvida que o pessoal tem bastante é se existe alguma coisa dos caminhões de rua, ou tecnologias, ou conceitos que vão parar num caminhão de corrida. E a pergunta especificamente é nesse caso de um caminhão com tração híbrida. Tem alguma coisa de tecnologia Volkswagen aí? É assim que funciona ou não? Então, como eu comentei, nós estamos trabalhando desde 2017 no E-Delivery, que é o primeiro veículo 100% elétrico em produção, colocado em produção no mundo ocidental, em série, e temos todo um know-how aí. O que é o mais difícil de um veículo elétrico ou híbrido? É você realmente fazer todo o desenvolvimento do software, e todo o motor elétrico com a bateria, despejar potência, etc., saber entrar tudo na hora certa. Então, esse é o grande know-how que nós temos hoje, por ser os primeiros a estar trabalhando. Nossa aposta é no veículo 100% elétrico, como o E-Delivery, e trouxemos para cá o suporte, o apoio da nossa engenharia, para estar ajudando no desenvolvimento do software desse veículo eletrificado aqui. Legal. Agora, como é que fica o negócio desse caminhão que é híbrido, ou seja, ele tem duas origens de potência, vamos dizer assim, uma motorização elétrica e uma combustão, como é que fica isso comparado com os outros? Até dentro da mesma equipe, essa dúvida. Ele tende a ser um caminhão mais rápido? Como é que você vê isso aí? Olha, nós temos aqui o veículo, o motor diesel tradicional, e acoplado nele nós temos um pequeno motor elétrico, de 51 kW. Então, é pequeno ainda, para a categoria, é um laboratório, vamos iniciar para ver como é que vai se comportar isso aí nos primeiros testes, e esse motor elétrico, ele vai estar dando pushes, entre aspas, para ajudar o motor híbrido em certos momentos da volta e da corrida, não é acionado a todo momento. Então, novamente, isso aqui é um laboratório, nós estamos começando uma grande experiência aí, com a missão de, o Mission Zero, de gerar a emissão de carbono desse veículo como um todo, até o final da temporada, e vamos continuar trabalhando nisso, mas esse é o grande objetivo da gente estar plantando essa primeira sementinha aí no automobilismo nacional, e mundial, hein? Legal, Cafuri, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.